Música A Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou nos dias 17 e 18 de março o curso de Educação Ambiental, Desafios de uma Sociedade de Risco que ocorreu no auditório do prédio 11 da Univates. O evento foi gratuito e aberto ao público. Para a gente é um motivo de muito orgulho porque nós temos a Polícia Civil, nós temos a Univates, quer dizer, parceiros, a Academia de Polícia trabalhando em conjunto, a comunidade, a própria imprensa que tem dado muita força. Então a gente vê a formação de uma rede de pessoas realmente interessadas em trabalhar em prol do meio ambiente que é uma preocupação que cada vez mais o mundo inteiro tem. As questões ambientais estão cada vez mais presentes na nossa vida e são questões realmente que merecem a nossa preocupação. O curso abordou o papel das instituições públicas e privadas na educação ambiental destacando aspectos atuais das legislações e assuntos de interesse regional. Estiveram presentes advogados, professores, geólogos e membros da Polícia Civil que está realizando este projeto nas principais regiões policiais de todo o Estado em parceria com as universidades do interior formando uma rede de cooperação para que seja feito esse trabalho em prol do meio ambiente. Esse projeto está percorrendo 12 regiões no Estado, nós não temos um centavo de gasto. Como que a gente conseguiu isso? A gente formou uma rede, então em cada edição a gente vai montando e graças à colaboração, porque isso é mais do que um projeto de um mero curso, isso realmente é um ideal. Então as pessoas que trabalham com isso são muito idealistas e isso é o que move a gente a trabalhar com essa questão do meio ambiente. Então a gente encontrou essas pessoas que estão todas aqui gratuitamente, a própria universidade cedeu gratuitamente o espaço e a gente tem conseguido assim percorrer todo o Estado e fazer esse trabalho.